Olá a todos! E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo estamos já fora de casa, já são para aí, 3 da tarde. E estou apenas com arbitrias, que está muito gira, por acaso. Por acaso? Por acaso. Mas basicamente vamos fazer uma espécie de... vamos lanchar fora, porque para almoçar já não dá, que já é tarde, mas também é cedo para lanchar, para jantar. E estamos todos com fome, porque fazemos 4 anos de namoro. Pois é. Portanto, vamos comer qualquer coisa. E that's it. Depois fomos capazes de nos encontrar com eles e ir às catacumbas de Paris. Portanto, we'll see how it goes. Então vamos comer uns... Já há sans, sem nada, porque nós não sabíamos pedir em francês com alguma coisa. E os inglês deles... Exato. E o inglês deles nem o francês é... Tipo, o nosso francês é muito mau. O inglês deles é ainda pior. Portanto... E vamos comer um cafezinho com este e vamos comer uns bolinhos. Não é bom não. Estes são nossos. E aí estão os nossos bolinhos. Um enklére e este não sei o quê. E o Marcelo é mais curtir bem. Saímos agora do metro. Vamos às catacumbas em princípio, se lá chegarmos o tempo. E estamos aqui... Está bem frio. E agora vejam bem o pessoal todo a aquecer-se. Vendo aqui bué da Quentin. Estão... Pousam-se todos aí. É que vejam bem a cara deles. Chega aí. Chega aí. Chega aqui. Chega aí. Uau. Vejam... Espera. A cara... Vejam bem a cara daquele. Ah, quentinho. Está a chover bué, mas ó. Chequem aí. Notre-Dame. Imperial. E os chapas. Ainda mais imperial. Eu, papai, era uma imperial. Olha lá. Então viemos comer uma baguete. E... Uma cena de frango. Natural. É mais tuja. Não pode limpar. Basicamente a gaja apareceu aqui. Nós pedimos, sentámos, já estamos com eles todos. E a gaja tipo começou a dizer que no fim vem limpas. E depois... Ela não disse isso. Ela disse. Eu acabei de limpar. Cuidado. Não. Ela disse. I finish clean. When you finish clean. Não. Eu acabei de limpar. Pronto. Whatever. Qualquer das formas, já temos de limpar a seguir. Muito importante. Portanto... Oh Miguel. Está tudo limpo. A mulher está a tripar toda connosco para não sujámos nada. Que ela acabou de limpar e guarda-se. Que limpo. Que limpo. Depois é um viciado. Oh, tem uma grande pila. Olha. Estás doente? Estou. Estás doente. Então viemos fazer um intermetro. Oh puto. Estamos aqui na estação da Praça d'Itália. Ella. 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 Estás doente. Estás doente. E já faltam dois minutos. Vamos fazer uns artes e-shots, meus putos. Eu vivo, mas eu realmente não настоящa vida. Eu vivo ainda não conto a sua vida. Eu venho sempre quando há de teir등. Eu realmente consigo até chegando. Até også Eu fui acerto, a cama boarding. Dece que tudo sei aqui. another bemré. �ルolosa. Ela acertou água parece- то nem é parte. Quem tem uma comia de fog alto? Você aparece comoção doente? Em, mítida. ela é necessária. En uma metida e acerta. O corresponde e, normalmente. Como pode espapá-se. É apenas certá-se. A ferapiana nem tinha claro. Como é que sabes que ele sabe a música? É obrigatório porque a música tem regras. Se você não, quer dizer. Se você não nasce, se você não nascesse há cinco anos atrás, que idade é que tinhas hoje? Se nascesse há cinco anos atrás, cinco. Bia, se nascesses há 5 anos atrás, que idade conheces hoje? Se nascesses há 5 anos atrás, que idade conheces hoje? 5 anos! É meu, toda a vida! E só o homem que consegue, foi o burro! Viram esta vanezinha? Agora, teletransporte! Pum! Ora esse o metro! Estava ali e agora... Então fomos às compras, fizemos o jantar. Eu fiz o jantar, um omelete com massa. Muito bem! Masterchef! Mas basicamente, por hoje acabou. Aliás, Paris em si acabou. Amanhã temos o comboio acho que é às 8h20, 8h30 da manhã. Temos de sair de casa por volta das 6h45, por aí. 7h45, portanto vamos tentar sair por volta dessa hora em termos de apanhar os autocarros. Mas já, basicamente, ainda temos uma grande aventura pela frente. O próximo destino é Amsterdão. E já, eu não sei bem como é que se estará este vídeo. Mas talvez acabe por aqui. Portanto, se acabar por aqui, metam like, subscrevam e vemo-nos no próximo vídeo.